Eu vou dizer ao meu Senhor a manteiga de amor Eu vou dizer ao meu Senhor a manteiga de amor Eu vou dizer ao meu Senhor a manteiga de amor Eu vou dizer ao meu Senhor a manteiga de amor Eu vou dizer ao meu Senhor a manteiga de amor